Seu açúcar no sangue fica mais alto de tardezinha, à noite? Nesse vídeo eu vou te falar 5 dicas comprovadas para você conseguir ter um melhor controle da glicemia no período da noite ao entardecer. Quando eu falo glicemia e açúcar no sangue são sinônimos. O açúcar no sangue é uma maneira mais popular para todo mundo entender. Então como você vai conseguir controlar isso? Quais são essas dicas? Primeiro vamos fazer uma meta de 5 mil likes porque isso é fundamental para o vídeo ser distribuído. Então já deixa o seu curtir. Mil likes para cada dica. E a dica número 1. Cuidado com o excesso de gordura no almoço. Porque um almoço muito gorduroso pode fazer com que seu açúcar no sangue fique alto ao anoitecer no período noturno. Ué, mas como assim? Imagina que você vai comer um pão. Agora imagina o mesmo pão. O mesmo pão que você imaginou. Seja ele qual for. Você imagina que você vai colocar queijo dentro. Bastante queijo. O que vai acontecer? Se você medir o açúcar no sangue uma hora depois, você vai ver que o pão com queijo diminuiu, acabou dando um resultado menor do que só o pão. Porque você acaba diminuindo o índice glicêmico. Quanto que aquele alimento vai aumentar de açúcar no sangue. Só que a longo prazo, você vai ter o efeito dessa gordura. Porque o açúcar no sangue fica mais alto por um período maior. A sua glicemia acaba alterando. Então quando você come pizza, ou quando você vai na churrascaria, por exemplo, ou num restaurante que você come muito, você já deve ter percebido isso. Que logo depois, o açúcar no sangue não dá tão alto como você tivesse tomado uma jarra de suco de laranja, por exemplo. Você vai ver que a jarra de suco de laranja acaba aumentando mais do que quando você vai aí num rodízio, logo depois. Mas a longo prazo, isso acaba sendo pior. Porque você retarda a absorção. Então cuidado com o excesso de gordura. Às vezes você tem a falsa ideia que aquilo tá bom, porque você adiciona gorduras e diminui um pouco. Mas depois acaba aumentando. Esse é um dos principais erros dos diabéticos. Essas dicas valem pra diabetes tipo 1, tipo 2, pré-diabetes, mod, diabetes lada, menos diabetes insípios, que daí é outra história. Mas assim, se você tá tentando controlar o açúcar no sangue, não importa o tipo de diabetes, são dicas válidas e comprovadas. Então cuide com o excesso de gordura. Mesmo que você não pense que vai aumentar, mas a longo prazo aumenta sim. A longo prazo, digo, horas depois, você acaba sofrendo esse impacto. Fora o excesso de calorias, que vai piorar o processo de resistência à insulina. E a segunda dica, hidratação. É muito importante você se hidratar, você tomar a quantidade necessária de líquidos, de água. qual seria essa quantidade, via de regra, o seu peso versus 30 ml. Então no meu caso, eu tenho 100 quilos, o pessoal acaba falando, bom, mas como assim tem 100 quilos? Eu tenho 86 e pratico atividade física, quem perguntou no último vídeo. Então no meu caso, seria equivalente a 3 litros de água, isso fracionado. só que muitas pessoas esquecem de tomar água no período da tarde, porque estão no trabalho, porque estão fazendo alguma atividade. Então é muito frequente concentrar isso pela manhã e à noite, esquecer de tomar água no período da tarde. Muitas vezes o seu cérebro acaba confundindo o estímulo da sede com o da fome. Então é muito importante você lembrar de se hidratar, você fazer o cálculo, é para o seu caso, lembrando que isso pode variar se você tiver algum problema nos rins ou no coração, por exemplo, mas é muito importante você se hidratar no período da tarde para evitar que o açúcar no sangue fique alto quando vai anotecer no período da noite. E a terceira dica, se você fizer um lanchinho de tarde, lembre-se de adicionar fibras. Como assim? Você pode ter chia, linhaça, por exemplo, se você comer uma fruta, coloca um pouquinho de chia, de linhaça, é fácil de você ter, de você conseguir adicionar. Não é uma dica assim, muito mirabolante, mas funciona muito, porque você vai retardar a absorção desses carboidratos se você fizer isso aí, se você adicionar fibras, vai fazer com seu nível de açúcar no sangue fique mais estável e não faça aquele pico uma, duas horas depois. Isso evita que seu açúcar no sangue aumente muito no período da noite. Então, o lanchinho da tarde, quando vai ali, quando você chega do trabalho, por exemplo, às cinco horas, quatro e meia, aquilo que você come às vezes uma, duas horas antes da janta, então lembre-se, adicione fibras. Se você não gostar de chia, linhaça ou alguma coisa assim, coma um alimento que é rico em fibras. Uma dúvida muito frequente, quando eu acabo conversando com os pacientes, eles acabam tendo medo de colocar grãos, por exemplo, porque tem divertículos, que tem doença diverticular, tem medo daqueles grãos entrarem nos divertículos e ter uma inflamação, ter diverticulite. Isso é um mito total. Nós já sabemos que o consumo de fibras, de chia, de linhaça, por exemplo, diminui a chance de você ter uma inflamação, de você ter diverticulite. Nem diminui o risco de câncer de intestino, câncer de cólon, também já é comprovado. E a dica número quatro, exercício físico. Por que exercício físico? Porque quando você se exercita, primeiro que você gasta o estoque, então é muito benéfico para reduzir o açúcar no sangue e porque você também vai aumentar a sua massa muscular. E aumentando a massa muscular, o que acontece? O seu nível de açúcar no sangue também cai, porque o músculo é um grande consumidor de açúcar. Nós temos receptores, então o músculo consegue te ajudar nesse processo. Aí você vai pensar assim, ah, mas eu não consigo fazer uma academia, por exemplo. Faz o exercício que tiver ao seu alcance, ou se for em casa, ou se for uma caminhada, não necessariamente você precisa fazer uma hidroginástica. Claro, se você puder fazer, tiver ao seu alcance, é muito bom, mas faça o exercício físico que você conseguir. E qual é o tempo? 150 minutos por semana já seria um tempo ok, já seria um tempo bom para você ter os benefícios. Então, 30 minutos, cinco vezes na semana. Se tiver algum dia que é mais apertado, você consegue, pelo menos em dois dias, você até pode não fazer exercício, ou se for o caso, colocar 40 minutos quatro vezes na semana. Você consegue aí adaptar. Então, não coloque muitas restrições, porque todo vídeo que eu falo isso, muitas pessoas falam assim, ah, mas eu não consigo fazer academia. Mas faz o que você conseguir. Qual exercício que você gosta? Escreve para mim. Daí eu falo se é bom ou não. Também coloca a cidade, que no final do vídeo eu vou mandar um abraço para todo mundo. As pessoas também falam que quando fazem exercício, logo depois o açúcar no sangue aumenta. Por que acontece isso? Às vezes você faz um exercício muito intenso e acaba elevando os níveis de adrenalina, de cortisol. Isso acaba, num curto prazo, até pode aumentar. Mas, a longo prazo, vai ter benefício sim. Por isso que eu te expliquei do músculo e também da captação de açúcar. Então, mesmo que logo depois aumente, não se preocupe porque você tem sim um benefício de fazer atividade física. E a dica número 5, rotina. Porque o seu corpo precisa entender qual é a parte do dia. Muitas pessoas acabam que não tem nenhum tipo de rotina. Isso é péssimo para o corpo conseguir se adaptar. De uma maneira natural, nós temos um hormônio que aumenta pela manhã, que é o cortisol ou o hormônio do estresse. O cortisol aumenta o açúcar no sangue. Porque ele dá o estímulo para você despertar. E com o passar das horas, quando vai chegando mais perto da noite, de maneira natural, ele vai caindo. Tem horários fixos para dormir e para acordar. Se, eventualmente, tiver algum escape, não tem problema. Se você tiver uma formatura, o filho está se formando, você vai deixar de ir porque tem que dormir? Não. Claro que não. Mas, na maioria dos dias, tenha horários fixos. Isso vai te ajudar muito porque o seu corpo vai entender qual é a parte do dia e qual o hormônio que ele tem que produzir ou parar de produzir, como é o caso do cortisol, ter um declínio na produção. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, lendo a nossa meta de 5 mil likes. Também se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Clique em cima do sininho e marca todas as opções. Dessa maneira, sempre que eu postar, o YouTube te notifica. Agora, eu vou deixar uma sugestão para você assistir. São os 10 melhores alimentos para diabéticos. Aqueles alimentos que fazem bem para os níveis de glicemia. Esse vídeo aqui. Não esqueça de assistir. Um abraço.